A Dedeca nasceu em 1990. A Débora era pequena e ela usava calça plástica e a minha mãe trazia de São Paulo um modelo diferenciado de calça plástica. Não tinha no mercado, era um modelo japonês. Aí ela teve a ideia, quem sabe a gente coloca uma empresa de calça plástica. Como é que começou todo o trabalho, o projeto? Diga-se de passagem, não teve projeto. Começou da boa vontade de se começar um negócio próprio, que então partiu dessa ideia da Lorena, que era a sogra, juntamos as três partes e começamos o negócio. No porão da casa da minha avó, a gente brincava que era dois por nada, porque era uma peça bem pequena com meia mesa de pingue-pongue para fazer o corte, uma máquina de costura velha da minha mãe. A gente reuniu os amigos, a família, para que procurassem no mercado, na farmácia, na loja de departamento infantil, sobre a Dedeca. E, estrategicamente, então, na semana seguinte, o Sérgio aparecia lá naqueles estabelecimentos comerciais. O dono da loja, daí, pô, tu sabe que tiveram procurando por essa marca semana passada. Vamos fazer uma gradezinha aí para a gente experimentar. Quando nós contratamos o nosso primeiro representante, foi uma indicação. Eu entreguei o mostruário para ele e eram duas peças. E ele perguntou, mas é esse o mostruário? Eu disse, é esse o mostruário, de todo assim jeito. Não, mas essa empresa vai crescer. Quando a gente saiu do porão da casa da minha avó, a gente saiu de dois por nada para 125 metros quadrados. E quando a gente começou, teve aceitação no mercado, começou a pegar mais representantes. E a empresa foi crescendo. Eu entrei na empresa em 2005, com meu pai, me ajudando na parte comercial, cadastrando pedidos, tendo um pouco mais de contato com clientes, com representantes. Hoje a Dedeca é uma empresa preocupada com o cliente, quer sempre oferecer o melhor, se preocupa muito com a qualidade do produto, a praticidade no vestígio. A gente está instalado numa área de 1.800 metros quadrados, conta com 85 colaboradores, são 26 representantes, distribuído desde a região nordeste, a sudeste, centro-oeste e sul. O que o cliente enxerga que a gente sabe fazer? Homewear. O que é homewear? É roupa bonita para ficar em casa. Em 2013, então, a Dedeca criou a Dedeca Summer, que é a nossa linha de biquínis, maiôs, sungas, e a gente trouxe para ela o mesmo posicionamento. A gente tem a preocupação com a malha, que seja uma malha gostosa mesmo de vestir, e com o processo todo de fabricação. A peça tem que ser bonita, tem que ser, tem que ter design, tem que ter, mas tem que ser confortável, que a criança consiga se mexer, consiga brincar. Ela se diverte, brinca, tem uma infância saudável. E a gente criou um selo, que é o selo de qualidade de vida Moro no Mundo, onde também ele reforça muito diversos aspectos do funcionamento e bom andamento da empresa. Eram ações que a empresa já tinha e a gente batizou. A gente tem a estação de tratamento da água. As tintas que a gente usa na estamparia não são tóxicas, mas mesmo assim se tem esse cuidado. Se destina, então, todos os resíduos corretamente. Desde uma lâmpada, então, que queimou, vai para o endereço certo. O lixo separado, papel, plástico. Então a gente tem essa preocupação em não oferecer para o nosso cliente só um produto. A gente trabalha com crianças, tem que ter um incentivo para que se tenha um futuro melhor, que se tenha preservação do meio ambiente. O futuro da Videca é de pai para filho, como se diz. A gente está com esperança que a Débora continue. Nesse propósito aí, a gente tem procurado preparar a Débora. E, lógico, que outras pessoas que estão já envolvidas e com um certo tempo de casa, que na medida do nosso conhecimento que foi adquirindo, procurando, então, transferir para eles. Legenda Adriana Zanotto